Continua mais uma partida entre Alíndio e Petrônio Alíndio e Petrônio, mais uma partida Partida continua, começa, começou a partida entre Alíndio e Petrônio Viu, KPS? Tá aqui, KPS? A partida continua em aberto, hein? A partida tá aberta Alíndio e Petrônio Petrônio está matando, Alíndio está fácil E arrumou o jogo bem, bem armado Mas Alíndio bateu pro jogo, hein? A partida continua em aberto, Alíndio bateu pro jogo O Petrônio pegou uma bola fácil, fácil Ele acha que eu me tivesse morto, né? O Valíndio bateu agora bem matado 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 Muita bola bem jogada, hein? Muito bem jogada É o Valíndio bateu agora, né? O Valíndio bateu agora, né? o jogo é aberto o jogo é aberto o jogo é aberto eu me enfreguei o jogo é bom mas só a sua bota foi mesmo eu toda queimada o jogo está difícil o jogo está mais difícil olha a bola para a linda muito melhor olha a bola o jogo estive no jogo eu não sou morta vivo o jogo está vendendo ontem eu voltei já vendi em tudo onze meses eu estava faltando haltando o jogo é aberto eu não volto mercudia minha mercadoria é boa eu não vou botando conta minha mão para revender eu vendi E tem esse valor de 15 reais. Petroni é lindo! Tem reais! Nem morro! E na chuteira de 5 reais. E tem que não vai perder a parte de jeito nenhum. Vamos ver o que acontece. Petroni também não é... Olha o jogo! Olha o jogo! Chegou 8 pessoas na mesa, amor! É como fez o coordenante, não comprando tudo! Golou a bola! Esse é o canal! Se não quer no Recanto! Aqui direto é o bar do Petroni. Vai trazer para todo o Brasil! Fique com papel nacional! Comprando bem papel! Ah lindo! Acho que você derrubou a cenoura! Pobre de couro que eu comprei! Você não vai se pensar em estar com bola difícil! Se conseguir, mata a bola! É muito difícil! Tem um efeito muito difícil! Mas você sabe! Eu já tenho os preguês! Que é o número 40! Mas na feira não dá para fingir! Não, eu já tenho os preguês! Eu li, eu li! Eu mando deixar o Daniel, meu marido! Vai deixar de 5 reais! E aí eu peguei também! E aí eu peguei o jogo! É o fico para todo o Brasil! O canal tem aquele Recanto! O canal tem aquele Recanto! Pede aí que o pessoal vai fazer isso! Dirigir? Aquele que você quiser rápido! Foi! 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 É! E aí o que? O que é? E a partida continua! Difícil do mês? Esse parque é do doentes! Meu Deus! Eu dou a segurança dele porque eu não souber! É teste! É teste para cardíaco! É esse! É o jogo da água! É a decisão! É esse! É... Essa é a tacada da decisão! A tacada de decisão é a boa! ao vivo, ao vivo, ao vivo o Petroni errou, matou o Petroni matou a partida que a gente perde ele matou a gente vai ter que fazer uma é, agora vamos ver ao vivo encerrando a partida, encerrando o jogo vamos ver o que acontece Petroni errou Petroni, mas tá muito difícil tá passado o jogo, tem que matar e jogar direito pra matar essa bola, hein olha lá, a partida é difícil arreio arreio oi 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 oi